E é o de Patos de Minas para a mensagem deste domingo. Boa noite a todos, a todos que estão aqui presentes, aos que nos acompanham pelo Coromandel Espírita. É uma alegria nós estarmos aqui, como sempre, que inunda o nosso espírito de amor nesta casa que relembra-nos a mensagem de pregar o Evangelho, se necessário, apenas utilizando palavras. Há um texto no livro O Espírito da Verdade que nos é trazido pelo irmão Hilário Silva. É a mensagem de número 6, Deus te abençoe. E nela, narra-nos esse amigo espiritual que a dona Clélia Rocha, logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, interior do estado de São Paulo, ela se viu oprimida por diversas e sérias dificuldades para manter aquele lar. Porque a casa espírita, meus amigos, é difícil a manutenção. Ela não vive de ar, ela não vive de sopro, ela precisa dos seus recursos materiais, dos seus necessários recursos materiais. Então, o que resolve, o que acerta a dona Clélia Rocha? Junto com as crianças que participavam da evangelização daquele lar, daquela casa de benemerência, ela passa a viajar pelo interior do estado de São Paulo, com apresentações musicais, com apresentações teatrais, e levando a mensagem do Cristo, levando a palavra da doutrina consoladora. Em algumas cidades, cidades com o coração dos habitantes de Coromandel, ela era muito bem recebida. Em outras cidades, nem tanto. Em um desses lugares, onde a recepção não era muito boa, ela depara-se com uma manifestação antiespírita. Gritarias, apupos, condenações, zombaria, algazarra. A dona Clélia Rocha, junto com seus companheiros, junto com seus amigos, a primeira atitude dela é proteger as crianças. Protegendo as crianças, ela continua desenvolvendo um trabalho. Só que, do meio da multidão, surge um jovem. Destaca-se um jovem, porque o comportamento de multidão é um comportamento perigoso. Às vezes, há atitudes que nós não temos coragem de realizar, de levar a efeito, de levar a cabo, enquanto estamos sozinhos. Mas, quando estamos ali tomados pela multidão, escondidos pela multidão, ocultados pela multidão, a coragem surge. E esse jovem, ele pega uma pedra do chão, mira certeiramente a testa da dona Clélia Rocha e lança o objeto. Acerta no meio da nossa companheira. Sangue aos borbotões. Mas a dona Clélia Rocha, narra nos Hilário Silva, a dona Clélia Rocha não toma conhecimento daquela agressão. Termina o trabalho, termina a divulgação da palavra, termina a sua proposta de amor. E também não sai fugida da cidade e também não toma as pressas, a saída daquele local. Permanece ali por mais uma semana, trabalhando com fé, com dedicação, na causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E visitando uma residência, no desenvolvimento de suas tarefas, surge uma mãe, desesperada. Porque quando a mãe tem o filho tomado por qualquer enfermidade, ela é capaz de levantar as rodas dos caminhões mais pesados. Ela é capaz de mover as maiores montanhas para salvar o seu filho. Essa mãe, muito chorosa, afirma a dona Clélia Rocha, que o seu filho estava gravemente adoentado com meningite. Quase desencarnando. E dona Clélia Rocha prontamente vai até a residência. E qual não é a surpresa da nossa amiga? Qual não é a surpresa dessa benfeitora quando ela enxerga naquele jovem que precisava de auxílio o mesmo que lhe havia tirado a pedra? qual o comportamento da dona Clélia Rocha? o mais cristão possível. Auxilia, medica, aplica passes, ora, preces incontáveis na beira do leito daquele jovem que a havia agredido, que havia retirado sangue do seu corpo físico, que havia lançado-lhe uma pedra. e fica ali até aquele jovem reestabelecer-se. E o jovem, então, já curado, reconhecendo na dona Clélia Rocha quem ele havia ofendido, move-se de uma vergonha indescritível e pergunta aquela senhora, você me perdoa? e a dona Clélia Rocha com a simplicidade e pureza de espíritos nobres. Deus te abençoe e narra nos Hilário Silva que aquela atitude não fica em vão porque este jovem a partir daquele momento ele transforma-se de perseguidor, de participante de manifestações anti-espíritas e por que não dizer anti-cristãs que não concordava com aquelas práticas de divulgação de amor, de modificação de comportamentos através do amor. Este jovem transforma-se em um denodado trabalhador da causa espírita, em um denodado obreiro de nosso Senhor Jesus Cristo e pode ser visto nas palavras de Hilário Silva e pode ser visto até os dias de hoje nessa atuação santificante. E o comportamento de Dona Clélia Rocha e o comportamento que nos é narrado pelo nosso irmão Hilário Silva ensina-nos e muito em como nos comportarmos perante as pedradas morais que nós levamos na nossa existência. Se eu perguntar aqui e aos companheiros também que nos assistem acredito que pedrada física ninguém tenha recebido. Você já levou uma pedrada na rua? Se você levar uma pedrada na rua hoje, meu amigo, chame as forças do Estado e vamos conversar sobre isso. Vamos ver os aparatos legais. Então, pedrada física, quando nós falamos em pedrada física, não estou dizendo que não acontece, mas estou dizendo que dificilmente irá acontecer. mas as pedradas morais, essas sim acontecem e muito na nossa vida. E geralmente, por que mais dói? Porque vem de lugares que nós menos imaginamos, onde nós menos esperamos, das nossas afeições mais caras, às vezes das pessoas que dividem uma cama com a gente, de dentro da nossa casa, de amigos muito queridos de longa data, e nós somos ali atingidos nas nossas mais puras e santas intenções. E aquilo dói muito dentro de nós. E abre-se um leque de comportamentos. Porque a mágoa, aquele sentimento doído, complicado, para a grande maioria, depois de receber uma pedrada moral, para a grande maioria, ela irá surgir. Mas como nós vamos trabalhar esse sentimento ruim? Nós não estamos conversando aqui, e aí a gente gosta muito de trazer Emmanuel. Emmanuel, sempre nas mensagens dele, ele vai nos colocar naquele trabalho de lógica, quase que aristotélica que ele faz, ele vai nos colocar o seguinte, nós não estamos conversando aqui com aqueles espíritos que já são nobres, com aqueles espíritos que já atingiram um nível que eles conseguem superar, eles conseguem suplantar todos esses sentimentos provacionais e expiatórios, com espíritos que são quase regenerados. Para nós trazermos um exemplo aqui, Emmanuel, quando conversa conosco sobre família, que ele traduz como sendo um cadinho de amor, aquele movimento transformador para o amor, ele fala, não estamos aqui conversando sobre aqueles espíritos que conseguem reencarnar e a sua energia doce de amor transforma aquele ambiente familiar. nós estamos falando de condição normal de temperatura e pressão. Quem fez hoje, eles chamam de ensino médio. Quem fez segundo grau aqui? Borginho, você trabalhou com segundo grau, concorda? Científico, meu Deus! Meu Deus! Eu estou falando de segundo grau, nós achamos alguém que trabalhou com científico. No segundo grau, quando eu fiz há, nossa senhora, 19 anos, nós trabalhávamos na química com a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, nós estamos trabalhando aqui nas condições normais de temperatura e pressão. Nós estamos fazendo o Enem para espíritos regenerados. No Enem para espírito puro, Virgínia. No Enem para espírito puro. E ainda não fomos aprovados nesta faculdade iluminada de espíritos regenerados. Então, vamos trabalhar com muita tranquilidade aqui. Somos espíritos ainda em provas e expiações. E quando recebemos essas pedradas morais, na grande maioria das vezes, o primeiro pensamento é devolver. Porque nós somos versados no olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Não é mãe. Bateu, levou. Nós somos versados no bateu, levou. Só que nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ressignificar. nós estamos entrando e há uma música incrível de Tim e Vanessa onde eles falam bem-vindos ao milênio do amor. Nós estamos adentrando aos pórticos do amor em uma era diferenciada onde nós precisamos nos modificar, onde nós precisamos diferenciar-nos. E uma coisa que também precisamos deixar muito claro e bem consignado é que cada um receberá essas pedradas morais, cada um responderá a essas ofensas de uma forma muito particular. Eu acredito aqui, conversando de forma muito sincera, que seria um grande erro chegarmos nas casas espíritas em falas sobre ofensa, perdão, indulgência, em falas sobre recomeços e querer ditar cátedra sobre o assunto, querer dizer que há uma regra geral sobre aquele assunto. Não há regra geral, porque algo pode ofender a Virgínia e não me ofender. Algo pode me ofender e não lhe ofender. Você pode ter uma resposta para as tuas mágoas que para mim serão respostas diferentes, porque todos, graças a Deus, todos somos diferentes. Cada um de nós está em um momento. Não tem algo mais, perdoe aqui a palavra, mas não há algo mais irritante que nos tira da linha de equilíbrio quando alguém chega até nós e fala sério que você não consegue perdoar? Mas se fosse comigo já estava superado. E Borgin dói ainda mais quando fala você é espírita, tem certeza? Dói no coração, aquilo dói dentro da gente, porque cada um está em um momento, porque cada um enfrenta as situações, recebe as situações de acordo com o nível de evolução que possui. E os níveis de evolução variam de acordo com o número de habitantes que nós temos nesse planeta, encarnados e desencarnados. O que nós podemos fazer aqui, para não incorrer nesse erro, é trabalhar como nós, particularmente, pessoalmente, perdoe-nos o pleonasmo, intimamente, como nós trabalhamos essas pedradas, essas ofensas morais. O que nos ajudou a superar essas ofensas que recebíamos. E para isso, o primeiro passo foi aquele conselho que está no questionamento 919 do livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. nós precisamos nos conhecer, indagar sem hipocrisia, com sinceridade de espíritos e corações, por que essa situação me fere tanto? Por que essa questão me ofende tanto? Por que machuca tanto? O que há dentro de mim, o que há dentro do meu ser que faz esse comportamento doer tanto nos recôndidos mais profundos da minha alma? Lugares que eu ainda nem conheço. E quando eu me fiz esse questionamento, eu comecei a entender alguns padrões na minha personalidade, que podem ser assemelhados aos padrões do que aqui estão e daqueles que nos acompanham, mas que, lembrando sempre, nunca serão os mesmos. eu era uma pessoa, ou talvez ainda seja, o disfarce ainda, o disfarce é que talvez esteja muito bom, mas eu era uma pessoa que eu lembro que, e eu gosto muito de trazer minha mãe quando eu estou falando, porque ela não me deixa mentir. A minha mãe, ela me chamava quando era mais novo de maracujá de gaveta. E eu nunca entendi o que é um maracujá de gaveta. Depois eu fui perceber que um maracujá de gaveta, se você deixar um maracujá na gaveta, vai ficar extremamente enrugado. Não é isso, Borginho? Extremamente enrugado, a coisa meio que arrancuda. E minha mãe, meu apelido quando era mais novo, era maracujá de gaveta. Senhores, é a casa de Francisco de Assis, se não tivesse um animal aqui, não levaria esse nome, por favor. Porque tudo, absolutamente tudo, me ofendia. Você não poderia olhar estranho para mim que eu já fechava o semblante e começava a chorar. E entrava em desespero. E aí minha mãe sempre falava, você vai desencarnar muito cedo. E desencarnar chorando. E dentro da gaveta, maracujazinho. E eu precisei começar a trabalhar com isso. Por quê? Por que uma pessoa olha estranho para mim ou fala algo que eu não concordo? Por que isso me ofende tanto? Por que isso me dói tanto? E aí passei a reparar que um grande traço da minha personalidade não era, ainda é, porque esse não sumiu. Um grande traço da minha personalidade é o orgulho. Então dói ou doía tanto em mim porque o meu orgulho estava sempre ferido. Porque eu queria controlar as situações ao meu redor e nós não controlamos as situações e as pessoas e as circunstâncias que nos cercam. Nós somos responsáveis pelo nosso comportamento e pela resposta que nós damos a esse comportamento. O comportamento do outro, quem é responsável é o outro. Mas eu queria dominar o comportamento de todos. E quando aquele comportamento do outro era dissonante do que eu entendia ser o correto, eu magoava, eu chorava, eu me fechava. E se o senhor fizesse isso comigo, eu nunca mais conversava com o senhor. E mais, ainda saía falando que o senhor era a pior pessoa do universo. Para que eu encontrasse na rua, eu dava um jeito do nome do senhor estar na conversação para que eu pudesse falar o quanto o senhor era uma pessoa terrível. Então, partindo desse ponto, qual é a origem? Orgulho. Então, eu precisava trabalhar o meu orgulho. E aí, fui lá para o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem aventurados aqueles que são misericordiosos. E dentro desse capítulo 10, achei um item evangélico palavras do evangelista Mateus, salvo o melhor juízo, palavras do Cristo traduzidas pelo evangelista Mateus, que me ajudaram e muito na solução deste conflito interno. Se alguém lhe ofendeu, se você acredita que alguém lhe ofendeu, vá até aquela pessoa em particular, e aqui é o Cristo dialogando com Pedro, vá até aquela pessoa em particular e lhe exiba isso que você considera ser uma falta. Se o seu irmão lhe ouviu, você já terá ganho esse irmão. E aí olhei para mim, sabe irmão, olhei para mim. As pessoas falavam algo que me contrariava, mas eu não ia conversar com aquela pessoa. Eu entendia que era uma ofensa, eu entendia que era uma ofensa, eu entendia que aquela pessoa tinha me maltratado, mas eu não conversava com aquela pessoa, Borgin, eu não ia exibir aquilo para aquela pessoa e eu me fechava e eu me fechava na mágoa e eu me fechava na dor, naquele novelo de lã que parece que tem um gato brincando nele, arranhando e ele fica todo destruído por dentro, nos impedindo até de falar, sabe menino pequeno quando quer chorar mas a lágrima não sai está entalado aqui você pergunta para aquele menino está tudo bem ele fala está tudo ótimo mas ele não consegue chorar e eu ficava com aquele preso com aquele animal entalado na minha garganta então o primeiro passo depois do reconhecimento do orgulho o primeiro passo era busque a pessoa coloque para a pessoa que você não se sentiu bem com aquela situação tente entender primeiro foi isso que essa qual era o contexto que ela estava trazendo a você aquela informação e coloca de forma muito franca para aquela pessoa aquilo que está te magoando aquilo que está te doendo converse com ela porque vamos falar sinceramente sobre a mágoa e todos aqui temos mágoas correto ou algum espírito puro entre nós alguém de sírios aqui não há ninguém de sírios aqui então todos nós temos mágoas qual é a grande questão da mágoa é que ela começa um lagartinho muito pequeno mas quanto mais o tempo passar ela se transforma em um dragão difícil de ser controlada uma besta difícil de ser controlada e uma besta que não destrói os outros mas nos destrói porque você acorda quanto maior ela é você acorda pensando naquela mágoa você toma banho pensando naquela mágoa você almoça pensando naquela mágoa você vai para o seu trabalho pensando naquela mágoa café da tarde pensando naquela mágoa dorme pensando naquela mágoa sonha com aquela mágoa e no outro dia recomece esse ciclo e ai se não encontrar com a pessoa na rua com a circunstância que te levou aquele comportamento isso vai crescendo dentro de você então quanto mais a gente se medica no início melhor para nós melhor para nós então eu passei a conversar com aquela pessoa virgínia um exemplo pelo amor de deus pelo amor de deus para a honra e glória do eterno é só um exemplo virgínia me ofendeu ok e hoje é fácil conversar com os outros gente pelo amor de deus hoje é muito fácil conversar com as pessoas manda um áudio no whatsapp se você está com dificuldade de ficar no cara a cara manda um áudio no whatsapp virgínia não estou gostando disso 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 com educação também pelo amor de deus não é gritando no whatsapp não com educação também o que aconteceu entre nós podemos resolver então é o primeiro passo se você acha que o teu irmão lhe ofendeu vá até ele e exibe essa falta em particular não manda no grupo da família também não pelo amor de deus nem conversa com o vizinho da virgínia não vai até ela vai até ela o seu papel é falar o papel da virgínia ou de qualquer outra pessoa nas nossas mentes nos nossos exemplos pessoais é aceitar o que o cristo fala se o seu irmão simplesmente te ouviu você já ganhou seu irmão ele não precisa concordar não gente a palavra evangélica é sábia ele não precisa concordar com você naquele momento você tirou um peso um novelo de lã um emaranhado um dragão você tirou isso de dentro de você a lágrima já escorreu e você já entregou ao outro a possibilidade de pacificação o cristo não fala que o outro tem que concordar com você a dona clélia rocha não virou para aquele jovem quando curado questionando a ela você me perdoa ela não virou para aquele jovem e disse olha com algumas condições você vai frequentar as parecendo aquelas dicas antigas você vai frequentar as reuniões agora três vezes por semana você vai agora no trabalho da sopa você vai andar de acordo com aquilo que eu lhe disser ela simplesmente disse aquele jovem Deus te abençoe porque aquele jovem através da ação da dona clélia rocha já tinha escutado o outro precisa apenas escutar nós podemos ser sermeadores nós lançamos no coração do outro uma semente de pacificação uma semente de amor quando essa semente irá render frutos não nos compete compete a Deus este tempo é um tempo divino não nos cabe ficar esperando porque senão estaríamos caindo em fazer o bem esperando recompensa e o conselho evangélico é que inclusive a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita entregue ao outro oportunize ao outro a chance de pacificar quando o outro irá responder a essa chance a esse caminho de diálogo aberto isso pertence a ele e a Deus e caso ele não queira ouvir vem a segunda parte do ensino mestre questiona Simão Pedro quantas vezes perdoarei a meu irmão quando ele tiver para mim no meu entendimento cometido uma ofensa será até sete vezes não Simão não te digo até sete vezes mas até setenta vezes sete vezes e a espiritualidade complementa para nós cada ofensa gente isso em relacionamento é uma maravilha porque tem coisa em relacionamento que você precisa perdoar setenta vezes sete vezes antes do café da manhã só do bom dia até vocês estão rindo vocês entendem o que eu estou falando só do bom dia até sentar-se na mesa para tomar o café da manhã você já setenta vezes tem gente que conta né? quatrocentos e noventa você já praticou aí trezentos e cinquenta só do bom dia até o café da manhã é setenta vezes sete vezes mas não é quatrocentos e noventa não é infinitamente até que naquela relação seja entendido o valor do perdão porque aí também eu observei ok chego ao outro exibo aquilo que eu considero que foi uma ofensa se o outro não quiser me ouvir beleza vamos trabalhar o perdão só que eu percebi comigo que eu trabalhava o perdão com condições te perdoo mas eu sou tão grandioso eu sou tão melhor que você tão superior a você e a gente até coloca não sou espírita sou mais instruído que você eu sou tão superior a você que agora que agora você é um adestrado meu tudo o que eu quiser você vai fazer porque eu te perdoei porque eu fui grandioso e senhores as pessoas não erram conosco ou não nos ofendem não é só uma vez não porque todos somos imperfeitos e aqui vem um ponto muito importante também não é só o outro que erra pra gente não a gente também erra muito com o outro por isso que a bem-aventurança é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos porque eles obterão misericórdia todo mundo erra com todo mundo todo mundo ofende todo mundo não tem ninguém santo não tem ninguém santo e quando a gente faz a opção digna e divina de perdoar alguém é entender entender que você está recomeçando aquela história não esquecendo a falha você não esquece a falha que as pessoas falam não perdoei nem lembro daquilo ali aí você pergunta não lembra do que ah não lembro porque terça-feira às 20 horas e 52 minutos aquele indivíduo pisou no meu calo no meu mendinho mas eu nem lembro mais igual chegou uma vez uma uma senhora e eu falo relacionamentos são ótimos para isso uma senhora casada aos seus 60 anos e ela falava para mim nossa meu marido ele fez uma coisa comigo que eu nem lembro mais foi quando a gente casou lá em 1950 e poucos e aí bem no início do nosso casamento era uma terça-feira e eu lembro direito mas eu já esqueci eu já perdoei ele totalmente está doendo está doendo ainda então perdoar é admitir que a falha aconteceu mas que você se permite e permite aquela pessoa continuar em aquela relação a falha está lá mas vocês crescerão muito melhor a partir daquela falha e não voltando aquela falha porque aí entra a questão da indulgência nós estamos conversando aqui sobre aquele tripé divino que a espiritualidade nos oferece no questionamento 886 do livro dos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade do amor prática conforme entendia Jesus benevolência para com todos o espírito é que não sabe isso de cor benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições alheias perdão das ofensas quando nós temos a proposta de perdoar nós não podemos nem comentar sobre aquela falha passou é meu Deus não estou falando que é fácil não estou falando que é fácil porque entra aí minha irmã a questão da indulgência há um amigo espiritual de nome José e ele traz uma mensagem na cidade de Bordeaux no ano de 1863 e ele fala a indulgência é um sentimento tão puro tão doce tão fraternal que todos nós deveríamos praticá-la mas o qual bem poucos fazem uso a indulgência não enxerga a falha no irmão ou se enxerga procura atenuá-la de todas as formas possíveis a indulgência não aponta o mal do irmão ou se isso o faz é porque o momento assim o pediu mas comenta aquele mal de forma a realçar sempre o bem que existe naquele irmão a indulgência é ser severo para conosco e buscar o melhor que existe no outro enxergar o melhor que existe no outro enxergar o divino que existe no outro porque como nos coloca esse irmão tem muito que nós condenamos que o criador que conhece o móvel de todas as ações releva e tem muito que nós relevamos que o criador que conhece o móvel de todas as ações responsabiliza então nós não podemos ser juízes dos outros nós temos que evitar esse comportamento de sermos juízes dos outros cada um está em um momento cada um tem as suas necessidades cada um tem as suas tarefas a realizar Fenelon uma das primeiras mensagens do evangelho segundo o espiritismo nos coloca a cada um a sua tarefa a cada um o seu trabalho a cada um a sua missão e nós precisamos respeitar isso mesmo que a gente não concorde nós precisamos respeitar isso e há uma parcela há uma parcela do perdão há uma parcela da indulgência há uma parcela de dizer aquele que te ofende Deus te abençoe que é a que talvez nós menos pratiquemos e o capítulo 26 da obra boa nova temos tempo para isso não se preocupem por favor nós não vamos andar 126 km para falar 30 minutos nós vamos ficar aqui no mínimo duas horas no mínimo no mínimo que o capítulo 26 da obra boa nova instrui-nos que é o capítulo a negação de Pedro e Pedro era um homem muito valoroso mas ele pendia de acordo com a sua vontade ele precisava equilibrar-se e neste capítulo 26 Humberto de Campos de forma muito poética narra-nos que o Cristo estava lavando os pés dos seus discípulos ensinando ali que o verdadeiro mestre é aquele que serve e quando foi para os pés de Simão Pedro Simão Pedro fala não, 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 não os meus o senhor não coloca a mão o senhor nunca vai lavar os meus pés como um escravo qualquer e o Cristo ensina Simão Pedro olha você vai entender Simão que você só vai passar por muitas provas da vida com o meu auxílio então eu vou me colocar na situação de servidor e naquele encontro naquele ágape o Cristo começa de forma premonitória a dizer para os seus discípulos todas as agruras que os esperavam e pedindo aos discípulos que eles fossem reconhecidos por muito se amassem que aquele amor que ele havia entregue que aquele amor deveria ser repassado que eles não seriam reconhecidos pelas túnicas pelas roupas que vestissem ou pela forma brilhante que falassem ou interpretassem as leis ou pelas maravilhas que realizassem e sim pelo amor que ofertassem e diz ainda que dentro em breve com as perseguições que se avizinhavam eles estariam dispersos amedrontados e dispersos e Simão Pedro querendo Simão Pedro ele sempre por isso que eu me identifico tanto com Simão Pedro que Simão Pedro ele sempre quer demonstrar-se o mais valoroso aquele que mais sabe e ele sempre dá com a cara na água Simão Pedro chega para o mestre e fala olha como assim mestre primeiro você está falando que você vai para um lugar por que a gente não pode te acompanhar por que eu não posso ir para o lugar que você está falando que você vai olha Simão você não está preparado ainda você não está preparado para dar esse testemunho mas chegará o momento que você estará plenamente capaz de também testemunhar mas mestre você está falando que todo mundo vai te abandonar neste momento de dor fica tranquilo mestre eu e ainda bato no peito né Borgin eu Simão Pedro filho de Jonas eu não te abandonarei estarei junto com o senhor os outros podem abandoná-lo eu não estarei junto com o senhor em todos os momentos de testemunho calma Simão não é assim antes e aí a gente vê uma figura muito importante na história da humanidade que é o galo antes do galo não é uma raposa que canta antes do galo cantar antes do galo cantar você irá me negar por três vezes ora mestre acaso você está falando que eu não tenho o merecimento de estar ao seu lado de forma alguma Simão você vai perceber ainda essa noite que isso é um ensinamento para nós que o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso os soldados cercam o Cristo Simão ataca esses soldados corta a orelha de um deles embainha tua espada Simão o Cristo é preso os discípulos não entendem aquela atitude tem aquela atitude de ele ser levado na cabeça dos discípulos como um qualquer sem reação até a casa de Caifás e Simão e João seguem aquele trajeto seguem aquele percurso João precisa separar-se para ir cuidar e dar a notícia até Maria e Simão encontra-se no pátio de Caifás onde ele percebe que os fariseus haviam feito da prisão de Jesus uma festa popular aproveitando a questão da Páscoa e ele começa a ponderar nossa eu tenho família eu tenho mulher eu tenho filhos se eu falar alguma coisa aqui o que será de mim e esses raciocínios começam a vir a sua cabeça mas ele fala eu vou ficar um pouco vou ver como eu posso ajudar o mestre nós conhecemos muitas pessoas às vezes algumas dessas pessoas podem ajudar o nosso querido mestre que nesse momento já estava em uma cela fria e úmida aproxima-se de um grupo de pessoas que aquecia-se perante um fogo aceso desse grupo de pessoas destaca-se uma senhora que diz a Simão Pedro você não estava junto com ele durante as pregações? e Simão ponderando porque o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso na sua fragilidade responde aquela senhora de forma alguma nem conheço esse homem aproxima-se de um outro grupo de pessoas e vê aquelas pessoas debatendo sobre o destino do mestre quando um questiona não é discípulo deste mestre? e aquele mesmo Simão que do lado de André quando questionado quereis ser meus discípulos havia respondido Senhor seguiremos os teus passos afirma dessa vez não temos nada a ver com esse homem nunca fui discípulo desse homem e afasta-se para um terceiro grupo de pessoas e nesse grupo de pessoas um soldado então fala você nos atacou quando nós fomos cumprir as ordens você nos atacou o que estás fazendo aqui? veio resgatar o teu mestre? de forma alguma nunca vi nem ouvi nem ouço falar o galo canta e ele se lembra das palavras do mestre e aquilo ele sai sem saber para onde ir e cai num sentimento de tristeza profunda num sentimento de melancolia profunda porque tinha errado com aquele que ele muito amava em uma visão aparece o Cristo aparece o Rabi e questionando se haveria perdão para aquela situação o Cristo nada responde mas Simão se lembra das palavras do Senhor o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso existem momentos que para superar as nossas mágoas para abrir o canal de comunicação com o outro e para propiciar benevolência indulgência e perdão nós precisamos reconhecer que o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso sabe por quê? não para que nós perdoemos o outro mas para que a gente se perdoe em dar uma oportunidade para o outro porque nós somos cheios de preconceitos cheios de conceitos anteriormente construídos se eu perdoar se eu abrir um canal de comunicação serei tolo serei bobo serei ignorante veja o que o outro fez comigo será que ele merece? relacionamentos quando há uma traição afetiva às vezes a pessoa quer perdoar ela tem vontade de perdoar mas qual é o primeiro pensamento que passa na cabeça dela? o que os outros vão pensar de mim? como os outros vão me enxergar se eu aceitar o esposo ou a esposa ou a companheira ou a companheira que me traiu e me ofendeu? e às vezes nós passamos a vida inteira querendo chamar aquela pessoa ao nosso redor querendo perdoar porque nós amamos aquela pessoa e todos nesse mundo somos frágeis não estamos aqui eximindo ninguém de suas responsabilidades mas todos nesse mundo somos frágeis às vezes nós queremos propiciar aquela pessoa uma nova oportunidade no nosso relacionamento mas a nossa mente está trabalhando como o mundo irá enxergar o que as pessoas vão dizer então há momentos em relacionamentos em amizades e em família que eu preciso primeiro me perdoar perdoar para dar uma nova chance a construção de uma nova vivência com aquela pessoa que me ofendeu tanto que dona Clélia Rocha quando diz aquele rapaz Deus te abençoe ela o convida primeiro a uma reflexão perdoe-se não se condene eternamente por esse ato por essa pedrada que você me dirigiu perdoe-se naquele momento talvez você não teria outra atitude com aquela multidão talvez você não teria outro comportamento com aquela multidão talvez fosse difícil você pensar em outro comportamento e você agiu de acordo com as informações que lhe foram dadas às vezes na cidade me falaram que eu era uma bruxa que eu era uma feiticeira e você estava ali como um defensor da comunidade e agiu pensando em estar fazendo certo porém perdoe-se e trabalhe de agora para a frente e aquele jovem perdoou-se e se transformou em um denodado trabalhador da causa espírita da causa cristã podendo ver a sua atuação até os dias de hoje portanto perdoe-se perdoe-se e permita que o outro seja perdoado não perdoe o outro apenas e tão somente porque o outro merece perdão mas porque você merece paz porque não há nada pior do que uma mágoa alimentada dias semanas meses e anos a fim você merece um sono melhor você merece uma tranquilidade de espírito assim como o outro merece perdão você merece vencer essa etapa da tua vida você merece dizer para o outro Deus te abençoe Deus me abençoe vamos a partir de agora nenhum de nós merece alimentar mágoas por toda essa vida a vida é muito curta para grandes mágoas e a vida é muito longa para grandes mágoas magoados o tempo parece uma eternidade quando chega ao final nós percebemos o quanto o tempo passou rápido e nós perdemos a oportunidade de perdoar aquela pessoa para encerrar as nossas palavras agradecendo aos que nos aturaram durante 46 minutos contando agradecendo aos que nos aturaram até agora para terminar as nossas palavras eu gostaria que como todos aqui responderam que possuem as suas mágoas que possuem as suas dores que possuem as suas situações que precisam ser perdoadas eu gostaria que aqueles que tiverem confiança que fechem os seus olhos por favor fechem os seus olhos mentalizem aquelas pessoas que lhes dirigiram uma pedrada moral mentalizem aquelas pessoas que lhes ofenderam aquela ofensa que está doendo até o dia de hoje aquela ofensa que dói agora aquela ofensa que só de nós lembrarmos nos traz uma sensação de melancolia aquela ofensa que só de nós lembrarmos nos dá uma vontade imensa inclusive de chorar aquela pessoa que nos era querida aquela pessoa que nós tanto admirávamos aquela pessoa que nós colocávamos nos mais altos patamares aquela pessoa que às vezes está dentro da nossa casa que é uma amizade que talvez esteja do nosso lado no banco da casa espírita que está no nosso trabalho imagine aquela pessoa que lhe ofendeu e num exercício maravilhoso de piedade verdadeira de benevolência de indulgência de perdão e de amor mentalizando uma luz muito forte no coração daquela pessoa vamos todos todos em conjunto pronunciar a ela uma única frase Deus te abençoe podem repetir comigo bem forte Deus te abençoe Deus te abençoe e Deus abençoe a todos nós em trabalhar todas essas situações todas essas questões que nos aprisionam nós estamos aqui para sermos libertos vamos permitir que o amor nos liberte Deus esteja com todos nós até o nosso próximo encontro nós agradecemos a Uriel mais uma vez sua vinda já vamos convidar para a próxima vamos agendar a próxima aqui amanhã lá no Centro Espírita Paulo de Tarso nós vamos receber o Manuel Prudêncio um tema fantástico o tema será amizade muito bom e amanhã excepcionalmente a gente vai transmitir também excepcionalmente nós temos que aproveitar quando a gente a gente não transmite não mas quando a pessoa que traz conteúdo a gente faz questão vamos encerrar o nosso encontro agradecendo aos nossos companheiros espirituais nosso anjo guardião aos trabalhadores espirituais desta casa ao Mestre Jesus tantos ensinos tanto amor tantos caminhos trazidos até nós para que trilhemos sempre no caminho do amor e da fraternidade da compreensão da compreensão e da indulgência dos nossos amigos que nos rodeiam de nossos familiares a Deus nosso pai agradecemos o dom da vida e de acordo com as suas leis tantas oportunidades que temos de retomar o caminho de rever nosso caminho e direcionar nossas atitudes para a compreensão desta lei esta lei que está nos regendo como a todo o universo no caminho só dessa energia que nos move a todos que é o amor aproveitemos esta noite mais uma vez levemos estes ensinos do perdão estas palavras de hoje que tão bem tocou nossos corações e como já dissemos que amanhã sejamos muito melhores do que fomos hoje que ao acordar num dia radiante no sol que nos acalenta o corpo que vai nos trazer o alimento do dia possamos dizer a nós mesmos compreender divino amigo Jesus seja por nós hoje por todos sempre que assim seja bom 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 bom